Fala galerinha do sexto ano, segue mais um vídeo aí de ciências e a gente vai conhecer melhor o planeta Terra, referente às páginas 30 até 31. Então aqui, nós temos aqui biosfera, bio significa vida, esfera é o único planeta que possui vida, ou seja, a Terra. A Terra é dividida em hidrosfera, que está relacionada a toda a parte de água, a atmosfera, que está relacionada a toda a parte do ar, e a litosfera, que está relacionada a toda a parte do Sol. Vamos falar sobre as camadas do planeta. O planeta, ele é dividido em crosta terrestre, que é essa camada superficial, o manto, que é essa camada intermediária, e o núcleo, que é a camada mais interna. Porém, nós temos o manto superior e inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. Aqui, é uma visão que a gente tem de profundidade, tá? Se a gente fizer um corte na vertical no planeta, é essa imagem que a gente tem. Núcleo interno, externo, manto inferior, superior e a crosta terrestre. Então, a gente tem aqui, né, a crosta oceânica, que está relacionada com a água, e a crosta continental, que está relacionada com a Terra. E aqui, a gente tem o centro da Terra, que vai chegar até o núcleo dela. Formação da crosta terrestre, né? Quando a gente tem aglomerados de minerais, a gente tem a formação das rochas. Existem três tipos de rochas. Primeiro, as magmáticas, que são rochas que são formadas a partir da solidificação do magma, que a gente vai falar um pouquinho depois, ou então eu posso adiantar, magma é um material pastoso de alta temperatura que se encontra no manto, né? Então, ao entrar em contato com o oxigênio, esse magma, ele se solidifica, e aí ele dá origem às rochas magmáticas. Rochas sedimentares, elas são formadas a partir dos sedimentos, ou seja, da decomposição das rochas anteriores, que são as magmáticas. E as rochas metamórficas, metamórfica vem de metamorfose, que é a decomposição das rochas magmáticas e também das rochas sedimentares, ou seja, a partir dessas duas, temos a origem da terceira rocha, que é a rocha metamórfica. Então, aqui, nós temos esses três exemplos aqui de rochas magmáticas, o granito, o basalto e a pedra-pontos. Aqui, nós temos o exemplo das rochas sedimentares, areia, arenito, argila e o calcário, que, por sua vez, no calcário, nós temos a presença dos fósseis, que são vestígios de vidas passadas, como ossos, ossos e dentes. Então, tudo que a gente sabe sobre os dinossauros, tudo a gente sabe a partir dos ossos que ficaram encrustados na rocha sedimentar, especificamente no calcário. E aqui, são exemplos de rochas metamórficas. No caso, o mármore, ele tem a ver com a decomposição do calcário. E aqui, o Guiná, esse é o Morro do Pão de Açúcar. Então, aqui acontece o ciclo das rochas. Como é que as rochas, elas são produzidas. É um fenômeno natural, claro. Então, quando o manto, ele elimina o magma, esse magma, ele sai pelas crateras vulcânicas, sofre a erosão, que é o desgaste, e se decompõe, que são os sedimentos. Depois, eles formam as rochas sedimentares e, a partir de calor e tensão, eles formam as rochas metamórficas, que é a partir da fusão, que é a transformação de sólido para líquido, a gente tem a formação das rochas metamórficas. Então, isso aqui é o que a gente, que eu já tinha adiantado para vocês anteriormente. O manto, ele é dividido interno e externo, e no manto, a gente tem a presença do magma, que é aquele material pastoso de alta temperatura. Quando eles saem pela cratera vulcânica, a gente chama aquilo de lava. Então, como é que acontece essa erupção vulcânica? Nós temos aqui essa câmara, então, essa câmara magmática, por onde o magma vai acabar passando, então, aqui nós temos o magma, e depois ele tende a romper essas elevações para a saída dessa lava. Aqui em cima, tem um videozinho. E agora, como é que o núcleo é dividido? Ele é dividido em interno e externo. O núcleo interno, ele tem, na verdade, os dois núcleos, né? O núcleo interno e externo, ele é classificado com dois tipos de minerais, que é o níquel e o ferro. Então, a gente diz que o núcleo, ele é formado pelo nife, Ni de níquel e Fe de ferro. E aí, a gente tem uma diferença, é que no núcleo interno, o ferro, ele está no estado sólido. No externo, ele está no estado líquido. Agora, vamos falar sobre a hidrosfera. Hidrosfera está relacionada, mais uma vez, com a porção de água que a gente tem no planeta. Nós temos aí, né? Nós já falamos sobre isso no sexto ano, que o planeta Terra, ele também poderia ser chamado de planeta água, porque sua superfície é composta por 70% de água e 30% de terra. Sendo que, infelizmente ou felizmente, né? Essa porção de 70% de água, numa proporção, 97% da água, ela é salgada. Infelizmente, quando eu digo, é que não atende as nossas necessidades. Então, a gente não pode preparar alimentos com essa água, a gente não pode se banhar, a gente não pode ingerir, porque senão pode haver uma desidratação. 2% dessa proporção de 70%, ela é de água congelada, geleiras e calotas polares, o que também não é acessível para a gente. E apenas 1% da água é a água doce, né? Que tem menor concentração de sais. Ela é acessível, é aquela que a gente pode tomar banho, é aquela que a gente pode beber, tá? Então, por isso que eu disse, infelizmente, porque a maior quantidade que a gente tem, infelizmente, a gente não pode usar para muita coisa em relação ao nosso corpo. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a atmosfera, que tem a ver com o ar, né? A atmosfera, ela é a camada de ar que envolve a terra e ela é subdividida em 5 estratos. O primeiro estrato é a troposfera, que é aquele mais próximo da gente, onde a temperatura pode chegar a 40 graus e ocorrem chuvas e trovões. depois, a gente tem entre a troposfera e a estratosfera, mais especificamente na estratosfera, a camada de ozônio, que é aquela que nos protege contra os raios ultravioletas do sol, impedindo, por exemplo, o câncer de pé. Depois, a gente tem a estratosfera, onde quase não existe oxigênio e ela é bem fria. Nela, a gente encontra, né? Como eu disse para vocês, a camada de ozônio e o gás, em maior quantidade aí, é o ozônio. Depois, a gente tem a mesosfera, que é a intermediária, aquela lá do meio. Sua temperatura é muito baixa, porque não há nuvens para absorver a energia solar. Também é a camada que os meteoros podem se encontrar. Depois, a gente tem a termosfera, ou também chamada de ionosfera. É quando a radiação ultravioleta do sol é imensa e a temperatura é um pouco mais alta do que nas demais camadas. Na termosfera, existem as propagações de ondas de rádio. E a última, que é a exosfera, que é o limite com o espaço sideral, estão localizados os satélites artificiais e assim como os telescópios. Bom, galerinha, espero que eu tenha ajudado vocês aí nesse vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, depois tem mais, viu? Beijo!